Será que a gente entrega o coração, sei lá, querendo fugir da solidão Sem pensar as consequências que o amor pode causar ao me entregar Assim eu me feri, me machuquei, jurei Não mais brincar como eu brinquei Mas não sou a paz de controlar meu próprio coração E outra paixão que eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será, quem será A metade que irá me completar A metade que irá me completar A metade que irá me completar